De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Olha, a gente já tem foto para mostrar quem estava mandando foto desde ontem para cá, mostrando que estava acompanhando a gente. A gente tem o Guilherme aí do Zubim 3. Eita, Guilherme, olha só. Obrigado pela sua audiência, sua família. A Jéssica do Alfredo Nascimento já mandando foto toda produzida, já toda arrumada. Já obrigado, pessoal, do Alfredo Nascimento. Esse daí é o Roberto, lá do Lago do Limão. Olha só, Roberto, bom dia para você, acordadinho aí. Essa daí é a Jasmine e o pai, mandou o bairro aí, produção? Armando Mendes, um grande abraço a todo mundo do Armando Mendes. Bom dia, Armando Mendes, continua aqui com a gente no 6 horas notícias. E para finalizar, essa daí é a Maria e o Edmilson, do Petrópolis. A Maria está assustada, papai, me acordando para tirar foto já essa hora da manhã. Que legal, continua mandando sua foto também, que daqui a pouco a gente mostra aqui na telinha do 6 horas notícias. Agora a gente vai de notícia, porque olha só, a Prefeitura interditou, atravessa Arthur Bernardes em São Jorge, lá no bairro de São Jorge, para dar segmento aí às obras de duas passagens subterrâneas da Avenida Constantino Nery. Olha, o trânsito e linhas de ônibus vão sofrer modificações. Quem vier pela Avenida São Jorge, sentido bairro centro, vai ter que acessar a Emílio Ruas para seguir viagem. As vias foram sinalizadas para auxiliar os motoristas a acessar a Avenida Brasil. Ao fazer essa conversão na Emílio Ruas, ele vai sair na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, ele faz o retorno, entra a Caco Caminha, e aí ele segue pela Constantino Nery fazendo aquele retorno na Avenida Irão, e ele tem duas opções para a Avenida, para a área da Zona Centro-Sul. A decisão não agradou muito os condutores. Do jeito que está aí, está tudo engarrafado, a cidade toda está cercada, nesse engarrafamento aí está difícil. Não pode deixar carro vindo de lá para cá, e agora a gente tem que todo mundo dobrar para cá, para ir para a direita, né? Está complicada a situação aqui. A nova fase da construção das passagens subterrâneas no Complexo Viário, Roberto Campos, na Avenida Constantino Nery, avançou para a Rua Travessa Arthur Bernardes. A boa notícia é que agora quem vier pela Avenida Constantino Nery, no sentido Bairro Centro, vai poder seguir o fluxo normalmente. Antes, precisava acessar o desvio pela Arthur Bernardes. Paradas de ônibus localizadas no trecho entre a Emílio Ruas e a Constantino Nery vão ser desativadas. Dessa forma, as linhas 118, 120, 121, 211, 216, 221, que circulam no sentido Bairro Centro, e 122, no sentido Terminal 2, vão sofrer alterações. As mudanças podem ser consultadas no portal trânsito.manaus.am.gov.br. A faixa azul nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga Monteiro seguem liberadas até o fim das obras. Ficar atento a essas mudanças, até se puder evitar também utilizar a Constantino Nery, melhor, pode usar outras vias alternativas aí, porque o trânsito, principalmente nas horas de pico, no fim da tarde, fica bem complicado ali naquela localidade da cidade. E olha só, a gente vai falar agora de um assunto que repercutiu ontem à noite, uma situação bem grave, bem próximo dali, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente de trânsito. Um carro desgovernado invadiu uma casa de madeira e matou uma jovem de 19 anos. Ela estava assistindo TV com a família quando o acidente aconteceu. Noite de terça-feira, seis e meia da noite. Imagens que dispensam palavras. A rua Ambrósio Aires, no São Jorge, zona oeste de Manaus, repleta de ambulâncias e viaturas dos bombeiros e da polícia. De longe se via que uma tragédia havia acontecido. Um veículo desgovernado invadiu uma casa de madeira no bairro e deixou o saldo de uma morte. O carro descia a rua Vitória Reja quando o motorista perdeu o controle. Como a ladeira é muito íngreme, ele ganhou velocidade e atingiu aquela casa de madeira que fica do outro lado da pista. No momento, uma jovem de 19 anos estava sentada na varanda de casa. Ela foi atingida pelo carro em alta velocidade. A vítima foi identificada como Giovanna Guimarães Lopes Cristina, de apenas 19 anos. Ela teve o tórax esmagado com o impacto e morreu assim que deu entrada no hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Emocionados, amigos e familiares não quiseram gravar a entrevista. Enquanto isso, no endereço da tragédia, o trabalho dos bombeiros continuava. O mesmo acidente deixou José Osanandio Souza, de 32 anos, com uma estaca atravessada ao corpo. Ele era um dos passageiros. Foi preciso quase uma hora para removê-lo do carro, ainda com um pedaço de madeira ao corpo. Foi um momento dramático. Todos não conseguiam acreditar no que viam. O bombeiro começou a retirada da vítima, uma vítima grave, que estava presa dentro do veículo com a estaca transfixada ao corpo, na altura do tórax. Aí acionamos as equipes do SAMU, uma unidade de suporte avançado, um médico, justamente para dar aquele suporte de vida que a vítima precisa. E iniciou, então, o trabalho de remoção dessas vítimas. Tendo de vista que eram cinco vítimas, segundo a informação, que estavam dentro do veículo, mas uma com situação difícil para ser retirada, onde demorou mais tempo para a gente fazer o procedimento. Ilda de Deus Regis, de 69 anos, também estava dentro do carro. Ela sofreu ferimentos na cabeça e costela. Assim como as outras vítimas, ela também deu entrada no mesmo hospital. Os outros passageiros foram identificados como Maria Helena Bezerra, de 46 anos, Rosana Menezes Lima, de 63, e Osana Xavier Menezes Lima Guimarães, de 48. Todos apenas com ferimentos leves. As equipes de resgate não souberam precisar quem estava dirigindo o carro na hora do acidente. Limitou-se a dizer que era uma das mulheres. A perícia criminal esteve no local, para apurar as causas do acidente. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Que tragédia, né? As imagens realmente impressionam o rapaz ali com a estaca, né? Uma perna manca, um grande pedaço de madeira, né? Entrou ali bem próximo do coração, né? Realmente, quem estava ali acompanhando a situação, o resgate ali do corpo de bombeiros, do SAMU, realmente ficou muito impressionado. A gente, ontem à noite, editando o jornal, já recebendo as primeiras informações, ficamos também preocupados, né? É algo que realmente chama a atenção, é uma ladeira perigosa. Os moradores reclamaram que muitos carros já se envolveram em acidentes aí nesse trecho do bairro São Jorge. Olha só a imagem daí. Essa estaca, ela está dentro do corpo aí da vítima, né? É um grande pedaço de madeira que acabou entrando aí na hora do acidente. E até no momento da remoção, de colocar ele aí dentro da ambulância, imagina a agonia da equipe médica e dele também sofrendo, né? Com esse pedaço de madeira no corpo. E é uma situação bem delicada. A gente, inclusive, tem informações atualizadas para passar para vocês. A gente tem a vítima que morreu, né? A jovem aí de 19 anos, estudante. Ela está até com a farda do solo de Lucena. Ela estudava no solo de Lucena. Fica aqui as nossas condolências à família. É uma tragédia mesmo. Olha, bora com informações ao vivo sobre esse caso. A Meia Chapiema vai trazer agora informações atualizadas sobre esse caso. Vamos colocar a Meia novamente aqui na tela dos 6 horas para trazer novas informações. Meia, o que você traz de novidade sobre esse caso aí? Pois é, Juliano. Como todos viram aí na matéria do repórter Valdir Adriano, nós estamos aqui, onde foi palco dessa tragédia, na noite desta terça-feira, aqui no bairro do São Jorge, aqui na Rua da Cachoeira, bem esquina com a Rua Vitória Régia. Tudo aconteceu quando a motorista do carro de modelo Gol e placa PHL 7544 vinha aqui na direção da ladeira Vitória Régia, quando, segundo ela, acabou perdendo o controle e veio em alta velocidade quando acabou entrando, invadindo essa residência que fica bem de frente à Rua Vitória Régia e acabou invadindo a casa, acidentou a jovem, né, que vitimou a jovem de 19 anos, a Giovana, que morreu ao dar entrada no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa, um passageiro que estava também dentro do veículo, ele ficou com uma perna manca na parte do tórax dele. Eu vou conversar agora com a Fernanda, ela que mora, é vizinha aqui da Giovana, a vítima que, infelizmente, morreu nesse acidente trágico que aconteceu na noite desta terça-feira. Ela escutou o barulho, ela disse que foi um barulho muito alto quando ela acabou se assustando e saiu aqui para ver o que estava acontecendo e quando ela viu essa tragédia, já estava formada, né, Fernanda? Uma situação muito triste. Você ouviu o barulho do acidente? Sim, ouvi sim. Muito feio. Eu pensei, tanto eu quanto meu irmão, que em alguma casa tinha caído, por conta do ligar a pé, né? Mas não. Quando eu saí de casa, que olhei, o carro estava virado. A senhora presa, o cinto, depois conseguiram tirar ela e o rapaz já estava com a perna manca cravada nele. Estava muito feio, muito feio. E a moça, quando ela desceu do carro, ele já foi levando ela. O que eu acho que aconteceu? Eu dei uma morragem interna. Porque esmagou todo o peito dela, essa parte do peito todo, todo, todo. Como é que era a Giovana aqui? Era uma boa vizinha? Poxa, tranquila. Ninguém nem via quase. E nesse dia, a senhora estava sentada na frente da casa dela. Se ela estivesse na rua, num bar, numa boate, tudo bem. Mas ela estava na frente da casa dela. Quer dizer, a mulher foi para o hospital e de lá, ela tomou sumiço. Sumiu. Ela está foragida? Está foragida. Vai acontecer o quê? Vai se comparecer com o advogado, vai responder em liberdade. Querendo ou não, foram duas vidas que ela tirou. Duas. O jovem também acabou morrendo. Morreu, morreu, rapaz. Morreu. Olha, Juliano, nós estamos aqui na casa onde a Giovana morava. Ela estava sentada aqui nessa cadeira, assistindo televisão, quando o carro acabou invadindo a residência. E ela foi pega de surpresa. Ela ainda chegou a ser encaminhada para o hospital, mas morreu logo depois de dar a entrada na unidade hospitalar. Uma dessas pernamancas, que foi a responsável, ficou cravada no tórax desse homem, que, segundo a vizinha, está dizendo que ele já faleceu também no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Todos os moradores aqui do bairro do São Jorge estão chocados com essa tragédia que aconteceu na noite desta terça-feira. O velório da Giovana, jovem de 19 anos, que foi vítima desse acidente, será aqui no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A gente vai continuar conversando aqui com os moradores. Eles estão chocados bastante com esse acidente e todas as informações a gente traz durante as nossas programações sobre o velório da Giovana, que, infelizmente, foi vítima desse acidente. Eu volto com você, Juliano. Muito obrigado, Meio Chapiama, trazendo informações ao vivo sobre essa tragédia lá do bairro São Jorge. Aconteceu ontem à noite. A gente tem as informações lá do hospital, 28 de agosto, o último boletim médico, que esse rapaz que teve o peito cravado com um pedaço de madeira, com essa perna manca, ele passou por uma cirurgia, foi retirada esse pedaço de madeira. Ontem à noite aconteceu essa cirurgia. E a última informação que a gente tem é que ele passa bem. A vizinha acabou falando aí que ele morreu, mas a informação do hospital, nesse momento agora, é de que ele está passando bem. Passou por essa cirurgia que foi bem delicada. Imagina o tamanho desse pedaço de madeira que ficou cravado aí no peito da vítima. Mas a informação do hospital é de que ele passa bem. A Meio Chapiama vai continuar acompanhando esse caso e trazendo mais informações aí durante a nossa programação. A gente muda um pouquinho de assunto para falar que o quarto suspeito de matar o sargento reformado da polícia militar, o Luiz Carlos da Silva, isso aconteceu há uma semana, se entregou na delegacia de homicídios. O Marclei Moraes de Souza estava foragido desde sábado. Uma prisão que tira o peso da impunidade das costas de uma corporação. Não é só a questão de justiça, as pessoas estão colocando só justiça, porque foi um sargento da polícia que foi assassinado. Não foi, pô. Todo dia tem pai de família sendo assassinado aí, pô, e eles continuam sendo soltos. A única questão é que o caso do sargento ficou em evidência, pô. O criminoso se entregou três dias depois de ter a prisão preventiva decretada. Marclei Moraes de Souza tinha pelo menos 16 passagens pela polícia e também estava com o mandado de prisão aberto em seu nome quando foi liberado após audiência de custódia, na última sexta-feira. No dia, houve confusão com a família da vítima. Mas no sábado, a justiça voltou atrás e decidiu pela preventiva do criminoso. O suspeito era o último que faltava se entregar. Na delegacia, o homem se diz arrependido do que fez. Não, eu não tinha contato com ninguém, não. Depois que eu vim entrar, agora eu estou arrependido. Por isso que eu vim me entregar. Estou arrependido, bastante arrependido. Na segunda-feira, o comparsa dele, Charles Sanches Moraes, também se apresentou na sede da delegacia de homicídios, acompanhado de um advogado. Eles se juntam agora aos irmãos Josué e Joelson Ferreira Soares, que já estão na cadeia. O grupo matou o sargento da Polícia Militar da Reserva, Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, há uma semana, em uma loja de eletrodomésticos da Zona Leste de Manaus. Com a apresentação dele, nós fechamos o ciclo de todos os envolvidos. Todos já estão devidamente identificados, devidamente qualificados e devidamente presos. Pois é, e o Mark Lee tem aí 16 passagens pela polícia, e ainda conseguiu sair na audiência de custódia. Mas parece que a justiça está sendo feita agora, nesse momento. Olha, a gente vai passar o bloco rapidinho, mas eu quero mostrar as fotos de quem está acompanhando o 6 Horas Notícias, desde as primeiras horas da manhã. Desde ontem, a gente mandando foto, eu prometi, a gente tem que cumprir. E olha, se você não mandou a foto ainda, manda que dá tempo. Está aqui o nosso WhatsApp, 993276649. Esse daí é o Anderson, do Petrópolis. Andrew, Andrew, bom dia para você. Obrigado pela audiência, dando joinha dele, joinha sim. Essa é a Shirlene, é isso? Shirlene do Armando Mendes. Um grande abraço a todo mundo do Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O Raimundo e a Meline, lá do Mauazinho. Olha só que linda ela, acordada. Obrigado pela audiência. Essa é a Gleice do Educandos, que está sempre aqui acompanhando o 6 Horas Notícias. Um abraço para você. A Micaele do Monte das Oliveiras, já indo para a escola. Obrigado pela audiência. Essa é a Elane, lá do Amazonino Mendes, Zona Norte da cidade de Manaus. Elane, bom dia para você. Esse não mandou o bairro, mas é o Carlos. Carlos, bom dia para você, fazendo pose aí, colocando a mão na cintura, todo charmoso. Esse é o Williams, do Amazonino Mendes. Olha, rapaz, o Amazonino Mendes hoje aqui, bombando no 6 Horas Notícias. Olha só, quem que é esse? Eita, olha que gostosura. Tiago e Flávia, lá do Educando, Cidade Alta. Um grande abraço para vocês. Olha só, manda sua foto, que daqui a pouco a gente coloca aqui na tela do 6 Horas Notícias. Não sai daí não, que eu volto já, já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho